O que é o presidente do Senado? É uma missão, entrar no gabinete presidencial do José Sarney e ainda entregar esse currículo, o currículo do impostor. Vou falar um pouquinho sobre o meu currículo, experiências profissionais, já fui manager da Gisele Bündchen, um rockstar, já fui manobrista, segurança, maçoterapeuta, assessor político, transformista. Se ele precisar de alguma referência sobre os meus trabalhos, é só falar com o Silvestre Stallone, com a Hebe Camargo ou até com o Rei Roberto Carlos. O esquema de segurança aqui é polícia federal, não dá pra brincar. Nepotismo funciona aqui dentro, a gente já viu isso, tem que ter nome. Eu sou sobrinho do vereador Rubens Pitarelli. É óbvio que não existe o Rubens Pitarelli, mas essa vai ser a nossa senha, Topeira, pra entrar no Congresso. Vamos lá, impostor em Brasília. Me sinto ambientado, porque não tem só eu de impostor aqui dentro. Tem os gabinetes, onde eles dizem que trabalham. Liga no figurino, ternão, camisa branca, óculos, gel no cabelo. Político sempre anda com pessoas importantes. Topeira é meu advogado aqui, ó. Terninho, te passa batido. Lembrando, sobrinho do Rubens Pitarelli. Vou pegar o documento pro meu tio. Dentro do envelope, dá o meu currículo pra entregar pro José Sarney. Postura, Topeira, sem medo. Vai, amiga, filho, que tem muito segredo. Sobrinho do Rubens Pitarelli. O tio tá lá em cima. Sobrinho do Rubens Pitarelli. Entramos aqui dentro. Olha, estamos no salão verde. Sem nada, entramos como sobrinho do Rubens Pitarelli. Pra não expulsar a gente do operitário. Amizade rápida, tapinha nas costas, sempre funciona. Sou sobrinho do Rubens Pitarelli. Uma porta. Sou sobrinho do Rubens Pitarelli. Eu sou sobrinho do Rubens Pitarelli. Os caras falaram que conhecem o Rubens Pitarelli, só que ele não existe. Pra fazer amizade, piadas sem nexo com políticos. Sabe por que que o motivista, ele não vai trocar a segunda marcha? Tem frigo de novo. Precisava ouvir isso. Ele dá risada de vida. E é assim mais ou menos que funciona. Dentro do restaurante da Câmara dos Deputados. Olha o que que tem pra comer. Pizza. Tá tendo uma comissão. Vamos lá. Servir uma aguinha pra eles. Vamos servir. O constrangimento não só pra ele, mas pra nós, que nos causa por essa compaldada. Ele vai ter prejuízo político. Por isso que eu volto a aconselhar, embora sejamos poucos aqui. Outros terão também. Aqui é o plenário do Senado. Que legal é que não tem ninguém trabalhando. Vamos. 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 Obrigado. Obrigado. A sala da presidência é aqui, né? O presidente é por lá, ele é por lá. A sala do Sarney é aqui? É, mas a entrada é por lá. Eu sou sobrinho do Rubens Pitarelli. É? É. Então a entrada da sala do Sarney é aqui. Ela porta lá. Eu vou encostar a Sarney. Estamos dentro da sala do José Sarney. Entramos no gabinete presidencial. Olha aqui, olha. A sala é a dele mesmo. Olha aqui algumas coisas dele. Tem um quadro, tem um calendário, tem algumas fotos. Tem foto da família dele. Ele foi almoçando e eu consegui entrar na sala dele. Vai embora, vou deixar o meu currículo estar aqui. Meu currículo está aqui. Será que ele está chamando tanta gente da família dele? Vamos ver se ele me contrata. Mas eu vou vazar antes que dê uma meta. Mais uma missão cumprida, bem postada. Consegui entregar o meu currículo dentro do gabinete presidencial do José Sarney. Pânico na TV. Até a próxima. Será que ele vai me contratar com o currículo? Tchau. 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 Tchau.